Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá me vendo aí do outro lado. Tudo bem com você? Eu espero e desejo que sim, que você esteja bem, com saúde, com paz, com alegria, com amor e com gratidão no coração ao Criador por todas as coisas. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça e permissão de Deus, e eu vou dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Hoje aqui pra mim é começo do mês de outubro, eu nem vou falar o dia pra vocês, porque esse vídeo vai pra vocês somente no fim de outubro. Eu vou fazer a abertura aqui com vocês, explicar certinho o que eu quero produzir com essas lindezas, e depois eu vou voltar trazendo pra vocês certinho, falando quanto que eu gastei de fios pra produzir quatro lindas peças, tá? Gente, eu tô aqui com os fios da Barbante Spires, é... Esse aqui é amarelo claro, ó, olha que lindo, gente, bem clarinho. Esse aqui, amarelo canário, não é essa cor aí, tá, gente? Aí, essa cor aí que tá aparecendo agora. Esse aqui é o cenoura neon, esse aqui é o laranja, ó, o papelzinho dele. O cenoura neon eu perdi o papelzinho. E aqui, o vermelho, né? Olha que lindo esse vermelho, gente, deixa eu tirar o saquinho, olha só que lindo. Que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer quatro suplá janainia, que é do desafio do grupo de membros, tá? Lá do meu WhatsApp. Eu tô aqui com a peça piloto que eu fiz, pra mim seguir por ela. Não sei se eu vou fazer idêntico, né? Vocês sabem que eu não sou muito assim, de fazer as coisas muito igual, mesmo que foi eu que criei a peça. Não é muito de mim. Mas o original é esse, tá? Esse foi o original, foi o primeiro que eu fiz. A videoaula eu gravei pra vocês sem o fio dourado, pra mostrar que tem como fazer sim, e que fica lindo também sem o fio dourado. O que eu posso adiantar pra vocês é que não vai ter essa sequência aqui, tá? Isso aqui não vai ter, porque eu vou trabalhar com tons degradê. Pra mostrar mais uma opção pra vocês que dá pra ser feito e que fica tão lindo quanto, tá? Então, eu tenho que produzir quatro peças dessa, e hoje eu vou começar. Não sei se eu vou fazer só os miolinhos, ou se eu vou fazer uma peça inteira pra ver como vai ficar o resultado final, ainda não sei. Mas eu precisava deixar gravado o início pra mostrar pra vocês. É, eu vou, depois eu vou trazer um vídeo com todos os suplazes que as meninas lá do grupo fizeram. E vou deixar também uma votação, tá? Lá na comunidade, vou deixar fotos pra que vocês votem no que vocês mais gostaram, tá bom? Pra ver quem que vai ser a escolhida do desafio, né? Não sei se eu vou deixar na comunidade, acho que eu faço no vídeo mesmo, né, pessoal? E vocês deixam no comentário qual que ficou mais bonito. Enfim, esse vídeo vai ser apenas do meu, porque eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei de material. Eu vou pesar agora todos os fios, pra mim passar certinho quanto que eu gastei, porque dá pra você trabalhar com sobras. E isso aqui é o que eu digo sempre pra vocês, principalmente no vídeo de prosa. Não fiquem com dó de abrir fios, não fiquem, tá? Eu já estava com essa ideia de fazer em degradê nesses tons, e eu não tenho nenhum fio amarelo aberto. Vou deixar de fazer? Não vou, porque eu tive esse pensamento de fazer nessas cores, e é assim que eu vou fazer. Então, a gente tem que abrir sim, isso se chama inspiração, quando a gente tem uma visão, uma cor, um jeito. E isso é presente de Deus, e a gente tem que receber ele com amor e com alegria. Eu tenho os fios, eles estão fechados, não tem problema nenhum. Eu vou abrir eles, e vou começar aqui minha produção. Mas caso você tenha aberto aí, goste do jeito que vai ficar as cores que eu vou fazer aqui, faça, tá? Porque ele é muito econômico. Aqui com esse fio, ele ficou pesando, eu acho que 180 gramas, vamos ver. Vamos ver quanto que ele ficou pesando. Ah, nem isso, gente, 142 gramas. Agora, imagina 142 gramas com sobra, gasta bem pouquinho, né? Então, se você quiser fazer em outros degradê, de azul, de verde, enfim, gente, de marrom, na cor que vocês quiserem, tá? Então, eu vou iniciar agora aqui a minha produção, e depois, quando eu finalizar tudo, eu venho trazendo pra vocês quanto que eu gastei de fio, tudo bem certinho, e como que eles ficaram, tá? Então, fica até o final desse vídeo, pra você não perder nenhum detalhe. E vamos crochetar, minha gente? Voltei aqui com vocês bem rapidinho na produção do Suplá Janainia, e agora sim eu peguei o da videoaula. Já, quando eu desliguei com vocês, é, que eu fui começar a produção, eu falei, não, eu vou pegar o que eu gravei a videoaula. E graças a Deus que eu peguei, porque eu fiz adaptações, e aqui tá tudo bem certinho, né? Ó, saiu do foco. Aqui tá bem certinho pra me seguir, né? Então, agora vai. Aqui, ó, bases já prontas, fiz aqui as quatro bases, trabalhei num degradê, que esse aqui vai ser lançado como Suplá Raio de Sol, tá? Mas é o Suplá Janainia, igual eu disse pra vocês no início do vídeo. Que eu ia trazer pra vocês de uma forma que vocês pudessem fazer esse modelo, tanto com dourado, igual eu mostrei pra vocês no início, ou assim, ó, usando a cor ferrugem, né? Que dá um destaque bem bonito. E agora, ó, o mesmo Suplá, eu tô fazendo em degradê. Amarelo claro, amarelo canário, cenoura neon, laranja, e parei aqui. Eu agora vou entrar nessa etapa aqui, ó, da carreira de ponto baixo e fazer o bico. Mas por que que eu voltei com vocês? Porque eu vou agregar mais duas cores, tá? Cru, número seis. Olha só, gente, olha esse fio, ó. Ó, é da Pires, tá? Olha a espessura, vou deixar meu dedo perto pra vocês verem. Eu amo, amo. E também tô pensando em dar uma jogada aqui, ó, que eu acho que vai ficar bem bacana, ó. Eu acredito que vai ficar incrível. É o hibisco, tá? Cor 9166, olha só, gente. Vai ficar incrível, né? Então, é isso, tá? Eu só voltei aqui pra mostrar pra vocês. Agora, chega de ver, chega de ver. Vocês só vão ver agora quando tiver pronto. Oi, gente, voltando aqui com vocês. Já falo logo de início, hein? Eu tô começando esse vídeo aqui com vocês, mas ele é uma sequência. E já se passaram vários e vários e vários dias, tá? Porque esse aqui é o Suplá Janaina, que eu já devo ter dito pra vocês no início do vídeo. E que é um desafio do grupo de Seja Membras lá do WhatsApp, lá do meu WhatsApp. Então, eu confeccionei ele e vim trazer pra vocês. Vou falar a medida, o peso, quanto que eu gastei de cada cor, bem certinho. Mas antes, gente, olha pra isso. Olha que incrível que ficou. Eu tinha pensado em fazer uma volta com o hibisco da Barroco pra dar um detalhe. Mas eu achei que colocando cru, assim, direto, ficou perfeito. Olha só. Gente, olha essas cores. Todo feito com sobras de fio, minha gente. Olha pra isso. Modifiquei o bico? Modifiquei. O que que eu fiz de diferente? Tá tudo igual o Suplá Janaina, tá? Só que aqui, a última volta, eu fiz uma carreira de ponto baixo. Pego por trás. Pela laçadinha de trás. E aqui eu fiz o trançado igual. Foi a única diferença. Aqui teria que ter um picôzinho de três. Por que que não tem, Lia? Porque eu vou pegar pra mim. Eu me apaixonei tanto que eu não vou nem fazer divulgação de venda. E esse Suplá é meu, tá? E eu não gosto muito de bicudinho. Eu prefiro, assim, arredondado. Mas o restante, gente, é o Suplá Janaina, tá? A única modificação é que eu tirei o biquinho aqui, tá? E aí, ó. Já estão aqui os outros três prontos. E esse aqui eu deixei abertinho pra fazer a foto de capa aqui pro canal. E também pra fazer uma foto lá pro Instagram, né? Deixa eu bater uma fotinha aqui. Bom, vamos lá pras informações, né? Eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei de cada cor. Porém, para fazer quatro peças, tá? Então, o que eu falar aqui pra vocês é pra fazer quatro peças. Amarelo claro, 60 gramas. Amarelo canário, 45 gramas. Cenoura neon, que é esse aqui, 54 gramas. Laranja, 69 gramas. Vermelho, 165 gramas. E cru, 302 gramas. Lembrando, pra quatro peças. Esse Suplá aqui é aberto, lindo, maravilhoso, desse jeito. 41 centímetro de diâmetro, tá? E o peso dele, gente? 164 gramas feito de sobra de fio. É muito econômico, né? Não tem nem o que dizer. Então, pessoal, esse vídeo aqui é em relação aos meus suplás. Depois eu vou fazer outro vídeo pra vocês, apresentando a foto de cada uma lá das meninas. Eu vou colocar o nome embaixo, tudo bem certinho. Pra mostrar o suplá que cada menina fez, tá? Vocês fiquem atentos aqui no canal, que vai vir muita sugestão de cores pra vocês. Pra fazer esse modelo ou qualquer outro modelo, né? Sugestão de venda. A partir de 35 reais. Sem usar o fio Encanto, tá? O fio Douradinho. Ou o fio Analu, se for da Barbante Spires. Enfim, de qualquer outra marca, né? Sem usar o fio Douradinho. A partir de 35, 40 reais. Dependendo do valor que você paga aí no teu fio. É, um quilo, gente. Você consegue fazer cinco suplá desse. Numa cor só, tá? Um quilo de fio. Então, é muito econômico, né? Se você vender a 40 reais cada suplá feito numa cor só. Sem usar detalhe, dourado, nada. Já dá 200 reais. E é uma peça rápida de fazer. Não é difícil, tá bom? Então, pessoal. Eu acho que eu passei todas as informações pra vocês, né? Creio eu. Se ficar faltando alguma coisa, vocês deixem aqui pra mim nos comentários. E me contem o que vocês acharam dessa combinação de cores. Deixa eu tirar aqui pra vocês olharem mais um pouquinho. Eu achei que ficou perfeito esse bico aqui. Poderia ter feito em outras cores. Mas eu quis deixar o foco aqui pro centro, tá? A minha filhinha ainda brincou comigo. Falou que tava parecendo o sol. Então, se fosse pra criar um nome, né? Seria suplá raio de sol. Mas ele já é o suplá janainha. Mas aqui, gente. Eu só quis trazer uma ideia que você pode fazer na cor que você quiser. Que não vai tirar a beleza do teu suplá. Olha só que lindo. Você pode fazer um degradê, né? Vim diminuindo. Ou aumentando, fazer a cor forte aqui. Vim clareando. De qualquer forma, vai ficar lindo. E esse aqui é meu. Não vejo a hora de chegar ao final do ano pra eu comprar a minha mesa de madeira. E esse aqui já tem uma dona. E uma dona bem chata. Então, é isso, tá, pessoal? Vou finalizando esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de ver essa produção. Como eu disse, dentro em breve eu venho trazendo pra vocês o vídeo das meninas lá das membras. Elas vão me mandar as fotos. E eu vou colocar o nome de cada uma. E vou trazer aqui pra vocês. Pra vocês terem inspiração de cores, né? Nesse modelo. E em qualquer outro modelo. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Agradecendo a presença e o carinho de cada uma de vocês. Agradecendo cada comentário carinhoso. E a presença sempre de vocês aqui comigo. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E peço ao Criador que pela bondade e misericórdia dele. Ele abençoe a sua vida abundantemente. Com muita saúde, com muita paz, com muitas alegrias, com muito amor. Que ele abençoe o seu lar, a sua família, o seu trabalho. E que ele abençoe também as suas mãozinhas. Pra que tudo que você toque seja abundante e próspero. E que volte pra você sempre em forma de sucesso. É o que eu desejo pra mim e pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!